Música Salve, salve rapaziada do Integral TV Estamos aqui mais um dia, hoje quinta-feira Agora são... Agora que? Uma hora da tarde? Muito pouca Muito pouquinho da tarde Essa daqui é a minha terceira refeição Hoje cedo o Cris veio aqui Me deu algumas coordenadas, viu o físico Respondeu muito bem De ontem pra hoje, hoje a gente já tá fazendo Refeições com mais carboidratos Então vocês viram aqui A dieta que ele passou ontem Aqui eu tenho 250 gramas de batata 250 gramas de frango E vou passar no mercado que tem que comer um cookies Com açúcar mesmo, antes do treino Então a gente vai passar lá Vamos pegar esse cookie e vamos comer Hoje já fiz uma refeição de 120 gramas de aveia Com algumas frutas E mais uma outra refeição de 250 gramas de batata também Agora essa a gente vai treinar e depois a gente volta pra cá Faço mais uma refeição dessa E aí então a gente vai lá na... Vamos lá em Manhattan Na sede da Generation Iron Que vai ter uma entrevista lá pra fazer hoje Eu tô bem contente com o planejamento que o Cris me passou pra hoje Porque eu comei um cookies antes de treinar E um cookies à noite Então pô, essa daí é bom demais A gente não cortou sódio, nada Simplesmente mandou reduzir um pouco Então vocês viram colocando aqui essa fatia de queijo Mas ela não tem nada Zero gordura, zero tudo Só tem um pouquinho de sódio Então ao invés de colocar sal Eu coloquei ela só pra dar um gostinho a mais aqui E é isso aí, tô esperando a cara terminar de se arrumar O Gustavo também tá se trocando A gente vai lá pra academia Vamos na Xtreme Que é a academia que o Ulisses nos indicou E é muito bom lá E vou ver se o Cris consegue lá Pra ver como que o físico vai responder durante o treino, né? Dá aquele pump sinistro É O que vocês acharam do pump de ontem? Fala aí Ontem foi bom, né? Acho que hoje vai triplicar o bagulho Uma coisa que ele mudou A ingestão de água hoje foi pela metade Então ontem eu tomei oito litros Hoje vai ser quatro litros Vou mostrar pro pessoal como é que faz o mingau Vem cá Bastante gente tá perguntando nas redes sociais Como é que a gente faz o mingau É bem simples Eu peguei a aveia No meu caso eu coloco só 30 gramas O Rafael geralmente coloca de 60 gramas Aí você coloca água o suficiente Só pra umedecer Tá vendo? Você umedece toda a aveia Aí você mexe e tal pra ela ficar úmida por inteiro Tá vendo? E só deixa a água assim superficial Não é pra encher de água Aí coloca no micro-ondas De um minuto a um minuto e meio Depende da potência Do seu micro-ondas No caso eu vou colocar um minuto Aí pra fazer o meu mingau Eu uso o ISO-X De sorvete de creme Gente Sorvete de creme É uma delícia Ultimamente tá sendo o nosso sabor preferido Qual é as frutas que a gente tem usado? No caso é o morango Framboesa E o blueberry Que também é conhecido como mirtilo Ó Aí ele vai tá durinho assim Gente, não tem segredo Aí acrescenta mais um pouquinho de água Não pode ser muito Senão depois fica ruim, tá? Pra misturar ele Fica cremoso É pra deixar ele durinho assim, ó Ó, bem durinho Tá vendo? Só pra ele soltar Aí eu coloco Dois scoops Aí eu vou acrescentando Bem de pouquinho de água Porque se ele perder o ponto Ele não fica gostoso Tem como fazer esse mingau também Acrescentando claras Só que aí tem que mexer na panela Porque senão ele fica ruim Eu ainda prefiro só de whey Prefiro comer as claras à parte Pra quem não quiser usar o whey Com as claras Dá pra colocar adoçante E canela também Fica gostoso, né? Pra quem quiser economizar o whey aí Então é isso, ó Tá pronto Fica muito gostoso Demais Hum, você não vai comer nada ou? Eu comi, né? Leva uma barrinha pra você Barrinha não tá faltando ali, ó Abaixou o estoque aqui um pouco Eu já comi uma muito boa, viu? Fala aí, não é à toa Que a Darknet de doce de leite É a melhor barrinha do Brasil Fala aí Foda demais Não vi já horas de poder comer uma Deixou uma pra mim e vocês, hein? Meu, você lembra no meu post-campeonato Que a primeira coisa que eu queria É comer a barrinha? É verdade, né? Uhum Sortei louco nesse mundo, viu? Nesse nosso mundo É Vem outros bagulhos só Trouxe a chave e não tranquei a porta É até foda, né? Hoje é o meu dia de piloto Você Uber Ha 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 Vou esse banco pra frente aqui? Onde põe? É, elétrico do lado É o 1, o 7 ou o 2? Não, não, não Botãozinho Vou botar pra trás aí do lado Igual do áudio Se você deixa ela sozinha Chega aqui já tem um funk tocando Ha 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 Não deixaram a gente gravar de novo no mercado Não, não deixaram Cortaram a nossa gravação Mas é isso aí Bom Porque a refeição Não é refeição, né? Só pra complementar aquela lá É o Cook's Vou comer 3 desse aqui mais ou menos Que é um grande que ele falou E aí a gente vai treinar E a noite tem mais uma refeição com isso daqui É mais perto que eu já vou te dizer Me abraça e o seu corpo ao meu Mas seu bem do lugar me esqueceu Hum Bora, não É Tiago Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Descansar, agora é só ficar tranquilo até a hora do show, descansar o máximo possível, comer tudo certinho que o Cris passou. Ele vem aqui hoje à noite, a gente vai dar uma conferida no físico, vocês vão acompanhar. E é isso aí, estou ansioso para ver o resultado final, confesso para vocês. Eu, a Karen e o Gustavo aqui, a gente está ansiosos para ver, com certeza, a gente fala todo dia. Mas tenho certeza que vai ser muito bom, vai ser satisfatório. E é isso aí, vamos deixar ela ficar pronta aqui e a gente troca uma ideia ali na nossa mesinha sagrada. Bom galera, a refeição pós-treino aqui então, 250 gramas de batata, 250 gramas de salmão, um pouquinho de salada, só para não encher um pouquinho mais. Enchi o estômago, não fiz. Hoje, como é o primeiro dia de carb up, ele não colocou tanto carbo. Eu acho na realidade que ele nem vai colocar tanto carbo, assim, 500 gramas, alguma coisa assim. Eu acho que vai manter nessa quantidade mesmo, porque a gente tem praticamente dois dias e meio aí para encher. Então, vem aos poucos, para não perder a mão. Você fudeu minha vida. Mano, encheu mais de aveia, Brano. Muito. Encheu pouco. Muito. Eu vi hoje mais cedo. Eu vejo você, tipo, eu, 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 que todo mundo agora só faz isso. A fala do Wigan, né? Tipo, pelo menos aqui na gringa. Eu falo, velho, o plano é muito melhor, velho, tá ligado? Tipo, o cara vai dar um pau. Mas é legal isso, porque gera, o que acontece? Lá no Brasil, eu, contrário, a galera fala muito do Wigan, mas tipo, fala eu contra o Wigan. Isso é legal, porque gera até um marketing bom para o campeonato. né Qualquer campeonato que a gente for porque é o leque igual aqui vai ser o primeiro encontro da nova geração porque eu e vai ser um cara vai ser dois caras que daqui 10 anos a gente vai estar competindo junto entendeu e vocês são os mais novos né tirando o coure agora é que ele foi para a classe né então ficou eu e na hora demais não vai ser legal para o caramba eu converso com ele troca ideia e tal super gente boa é tipo no profissional não tem muito isso né galera sabe que é um trabalho todo mundo trabalha por um propósito ali tipo vai estar todo mundo ali apresentando o seu trabalho você acha que nos Estados Unidos aqui tipo aqui na gringa os atletas eles respeitam mais do que talvez no Brasil tipo no backseat se respeitam se diz respeito que eu não vou dizer o bom dia eu mando mensagem para ele sabe falando que ele tava insano por sério sério é porque tipo ele é legal que é muito tipo assim é muito diferente sabe não tem aquele negócio lógico tipo cara fica meio olhando assim e tal mas não é aquele negócio é ruim sabe aquela energia negativa tipo não mas cara vem cumprimenta eu fiquei felizão porque eu cheguei lá tipo os caras já me conheciam tipo porra para mim ela é tipo eu sou fã dos caras pra caralho até falei eu assisti todos os vídeos dos caras para treinar para comer e tipo chegar lá e os caras me reconhecer muito legal né isso que eu acho doido mano tipo você vai com você competiu também com o cedro competiu que esses caras chupando a gente assiste há muito tempo já que a gente torce tal você tá do lado dele lá mas não foi muito louco do lado né velho não foi do nada mas foi muito rápido depois que eu mudei que eu saí da júnior fui pra cena com dois campeonatos eu me tornei profissional e tipo o meu primeiro campeonato eu cheguei lá tipo cedro que brindon curry então assim isso isso pesou isso pesou no meu primeiro campeonato tanto que eu fiquei com isso me senti intimidado mas foi muito foda né velho é uma sensação apesar de eu não ter ido muito bem eu não ter é conseguido apresentar uma melhor não sei não fui bem tá gostava que falou que ficou você não foi de fazer a força foi chamada no primeiro confronto foi bem psicologicamente exatamente exatamente tipo assim eu sei que poderia ter me saído melhor sim entendeu mas por uma sensação é aquela aquela coisa que a presença de palco faz que ela te faz a diferença faz porque o profissional não é igual o amador que você vai lá e presente seu físico os caras realmente é um show então você tem que tá lá confiante pousando é sorrindo mostrando que você tá ali para ganhar tipo então eu vi isso naquele campeonato eu senti isso foi tipo o primeiro campeonato que eu cheguei e me sentir sabe acanhado né então eu percebi isso realmente me me colocou lá para o tempo atrás então agora já vim preparando minha cabeça desde aquele campeonato tipo assim eu percebi tudo que eu errei no campeonato tudo que eu errei durante a semana e para fazer melhor desse tipo vai aí você vai subir mais confiante agora com certeza com certeza com certeza e porra tô muito mais confiante do que não tinha um campeonato e isso pensa em tipo assim seu foco é o olímpia né você quer chegar lá eu acho que vai ser muito louco ver tipo não eu devo posso tá errado mas eu não lembro se tem nenhum brasileiro na Open na Open teve assim na última década 30 anos teve o Luís Otávio mas faz faz que uns 30 anos mais mais vinte e poucos anos tipo assim era outra época era outro estilo de físico agora até o edu correia chegou a competir um campeonato na Open que ele foi entrou para ver como é que era o bem ficou em quinto mas não era não é a categoria dele na verdade ele foi experimentar né porque tipo se o Rafa falar ah vou tentar competir na 212 não rola tá ligado não dá mas assim chegar na Olimpia mesmo só teve o Luís Otávio muito tempo atrás e como ir para casa ficar pro Olimpia esse ano você teria que ficar em qualquer campeonato que eu na liga profissional a gente tem esse ano teve 11 campeonatos profissional Open né que é da minha categoria para mais ou menos oitocentos atletas da Open em busca de 20 vagas então quem ganha tá classificado e aí tem um ranking que tipo do primeiro ao quinto é tem a relação de pontos né e aí no final de uma semana duas semanas antes do Olimpia sai esse ranking e aí você sabe se você tá classificado ou não né e quanto você precisa fazer esse ano antes do Olimpia é eu tô com três agora né seguidos que vai ser o New York vai ser você vai ver tipo dependendo da sua classificação talvez vou tentar mais exatamente depende do que acontecer né velho tipo eu tô confiante eu eu falei que tava eu vim para cá acreditando que eu posso porque senão eu tô aqui a torre você acha que uma coisa que eu vejo você acha que para você ser um tipo look um novato uma cena nova assim no bagulho de você ser tipo brasileiro você acha que isso afeta só seu ranking porque o que eu vejo muito é muito raro tipo um cara que ele chega hoje na quem esse cara tá ligado tipo e aí eu já chegar ganhando por mais que ele esteja tipo impecável tá ligado é tipo assim eu não sei te responder isso ainda mas eu sei que a recepção esse ano para mim tá sendo muito melhor eu acho que não quando ele foi para o campeonato na itália na itália e foi se o que que ninguém já também só nem sabia é é quase que aí você mostrou ali aqui cara ele foi para a academia todo mundo sabe aqui então tipo isso que tá me dando mais confiança entendeu tipo vou subir lá eu não vou subir mais como tipo um novato que ninguém nem sabe quem é entendeu então tipo tem tem bastante caras aqui dos Estados Unidos tipo os caras que fazem comentário da muscular de novo ou entre outros que já estão falando de mim então tipo assim são caras que colocaram meu nome no meio do circuito então tipo vou chegar lá galera já vai ó aquele menino do Brasil tá 24 anos novo entendeu tipo fui lá é treinei pôs com o estive o estive tipo assim é o árbitro central do olympia o dono do new york pro então ele gostou do físico então eu tô chegando esse ano exatamente fala lá e falou super bem velho até o que isso é o que ele falou tipo assim se ele realmente falou isso é para você é porque realmente você tá bom porque ele não fala isso para ninguém não eu vejo o vídeo dele tipo eu vejo o cara mó bem lá tá eu cheio para o rolê o cara a cita soft tá ligado aí eu vou ficar então e sem misericórdia isso tá me dando uma confiança cara que eu tipo assim muito mais confiante porque é todo um movimento a tudo que favorece né velho tipo a preparação indo bem preparador Cris acertou bastante na preparação me deu uma confiança você chegar aqui o pessoal já tá sabendo quem é você já te dá mais confiança aí entendeu então tá tipo tudo sendo um conjunto a integral me apoiando pra caramba acreditando em mim então tipo tudo isso gera um conjunto kit que me trouxe uma confiança muito boa eu tenho certeza que eu vou tipo assim chegar lá com um físico e uma personalidade em cima do do palco totalmente diferente do meu último entendeu e é isso que talvez possa fazer diferença talvez não vai fazer diferente certeza eu tô ensino demais cara quantas horas algumas horas velho olha que louco eu é muito louco às vezes tipo para a noite para pensar e fala vai onde que eu tô chegando tá ligado onde eu tô pensando pisando tipo o sonho é o sonho vai dormir hoje tipo o que a gente tava na cozinha velho tipo você tá no generation iron tá ligado o mundo inteiro vai te ver velho o mundo inteiro porque é esse filme é não é só bodybuilder só rato de academia que assiste tá ligado exatamente o mundo inteiro e todo mundo vai ver se eu vou botar no netflix velho então imagina eu vou ligar o netflix um pouco não tá lá não é muito é muito doido muito foda vai você tem que acreditar desde isso que você vai chegar lá tipo assim desde meu primeiro campeonato fazer lógico não é só acreditar tem que fazer o que tem que ser que acontece o cara que acredita no sonho dele tipo ele não vê um obstáculo como tipo uma parede um obstáculo como algo que ele tem que fazer alguma coisa para passar aquilo ali continuar então de parte do carro como parte do caminho não algo que ele vai bater e parar entendeu então por isso que vai tem que acreditar mano tem que acreditar tipo os caras mais foda que tem tipo em qualquer coisa da vida sei lá empresário logista lá qualquer coisa os caras não é se você conversar com eles com certeza vai acreditar tipo assim vai falar falar para você que acreditou no negócio desde o início quando ninguém acreditava vocês viram isso aqui é o que a gente tava falando é um ambiente que favorece tudo favorece a preparação é o psicológico para que eu possa chegar lá e tá no meu 100% no dia do campeonato e eu tenho certeza que vai acontecer isso então por isso quero agradecer já todos vocês por tá aqui mas um termo de vocês aí que estão acompanhando os vídeos diária é o lista aqui mano na captação o matheus lá como já falei tá tipo velho um trabalho de equipe para levar esse conteúdo para vocês e eu tava falando com isso aqui né mano a gente fica gravando o dia todo aqui só que uma na hora que a gente vê o vídeo tipo assim a gente grava hoje vê o vídeo de mãe foi caralho velho que da hora né mano é nem parece é um bagulho muito doido velho você tá vivendo um tipo você tá vivendo o seu sonho assim meio que passa despercebido né aí você é muito louco isso mas é isso aí mano ele é merecedor e ele vai mostrar porque tá foda realmente tá ele mesmo acha mais ou menos que não tá né porque eu não vejo nada nenhuma mas a gente está aqui para ajudar mostra para ele que ele tá muito bem para ele ficar com a cabeça tranquila e com certeza o resultado vai ser positivo tanto nesse New York Pro tenho certeza como nos outros campeonatos que ele vai na sequência que tem ação mais dois né é isso aí bom pessoal hoje vocês puderam acompanhar aí então amanhã logo cedo o Cris vai estar aqui a gente vai trocar uma ideia vamos ver como que tá o físico vamos ver qual que vai ser a estratégia dele de dieta enfim vai faltar 24 horas mais ou menos 30 horas mais ou menos para o show então creio que alguma coisa ele vai mudar e eu quero passar tudo isso para vocês que é informação que eu tenho certeza que pode agregar para vocês alguma coisa em algum momento da sua vida seja na sua dieta preparação até mesmo na sua vida aí em qualquer outro aspecto dela e é isso aí bom estou muito feliz de estar aqui né com essa galera reunida trazendo esse conteúdo para vocês e mais uma vez agradecer todos vocês que estão dando esse suporte aí estão mandando mensagem estão torcendo bastante bastante liberação expositiva a integral médica por estar dando todo esse suporte né que sem ela a gente não ia estar aqui não seria possível então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje amanhã a gente volta vamos fazer o máximo aí para mostrar mostrar para mostrar tudo para vocês tudo em detalhes e vamos mostrar o físico amanhã né tá escondendo demais esse físico não mostrar o físico né não é que tem que ter que tá um pouquinho com carbo né hoje tava mas que é mas tem pintura também vamos ver como fica depois da pintura né praticamente já tá transparente velho então com essa então com essa cor branco tá fibrando assim imagina hora que então é isso aí galera muito obrigado por estar acompanhando o nosso vídeo nosso canal se você não é inscrito ainda se inscreva compartilha com seus amigos aí sua família chamo todo mundo para assistir e é isso aí muito obrigado valeu tamo junto